Música Papu, papu Papu, papu Papu, papu Ai o adoro Só um cinho viciante Pingentinho de diamante DJ Hall só tá o grave Hoje é dia de maldade Estilo que patrocina Só sexo e sacanagem Senta, senta, senta Fode, fode com vontade Joga o popo na sua cara Hoje eu vou brotar na base Senta, senta, senta Fode, fode com vontade Joga o popo na sua cara Hoje eu vou brotar na base Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Hoje eu vou brotar na base Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Hoje eu vou brotar na base Papu, papu E aí, DJ Lurruzink Solta a putaria, tá? Papo, papo, DJ Hall 77 Hit Papo, papo, fábrica Ai, o Adário! Só um cinho viciante Pingentinho de diamante DJ Hall só tá o grave Hoje é dia de maldade DJ Look patrocina só sexo e sacanagem Senta, senta, senta Fode, fode com vontade Joga o popo na sua cara Hoje eu vou brotar na base Senta, senta, senta Fode, fode com vontade Joga o popo na sua cara Hoje eu vou brotar na base Senta, 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 senta Hoje eu vou brotar na base Senta, 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 senta Hoje eu vou brotar na base E aí, DJ Lurruzink Solta a putaria, tá? J-Hall 77 Hit A fábrica Ai, o Adário!